Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui, em Fátima, junto da Capelinha das Aparições, o primeiro convite que nos é dirigido é um convite à oração e ao silêncio para melhor podermos escutar Deus, que por Maria nos fala neste local. Maria apareceu aqui aos três pastorinhos, dizendo E sou a Senhora do Rosário. Rezem o terço todos os dias. Através da oração do Rosário, abrimo-nos mais facilmente a uma maior intimidade e conhecimento do Seu Filho Jesus. Ele é a luz do mundo. Que Nossa Senhora nos convida a seguir. Fazei tudo o que o meu Filho vos disser. Vamos rezar a oração do terço, oferecendo-a em ato de reparação aos corações de Jesus e Maria. E entregando as alegrias e os sofrimentos nossos e de toda a humanidade, sobretudo por todos os que são vítimas da violência e da guerra. Em comunhão com o Santo Padre e com toda a Igreja, imploramos o dom da paz para o mundo e pedimos o dom da fortaleza e da esperança para os nossos irmãos que estão a ser perseguidos neste momento. Hoje, sábado, vamos meditar nos mistérios gozosos. Primeiro Mistério Anunciação do Anjo a Maria Do Evangelho de São Lucas O Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem e o nome da virgem era Maria. disse-lhe o anjo não tenhas receio, Maria pois achaste graça diante de Deus conceberás e darás à luz um filho e ele serás chamado Filho do Altíssimo. Maria disse então eis a serva do Senhor faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Maria abriu-se à vontade de Deus e entregou-se totalmente ao seu projeto de amor. Na sua primeira aparição em 13 de maio de 1917 a Senhora mais brilhante que o Sol convida os três pastorinhos a aderirem ao projeto de Deus com as seguintes palavras Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Por intercessão de Maria peçamos a graça de abrirmos o nosso coração inteiramente a Jesus Cristo seu Filho e darmos frutos dignos de esperança e de santidade. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que é o fruto do vosso ventre Jesus que é o Senhor é convosco bendita sois vós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que é o Senhor é convosco amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus que é o fruto que é o fruto agora e a glória da nossa morte amém Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo que é o Espírito Santo que é o Espírito Santo que é o Espírito Santo amém Senhor Senhor um dia descestes à terra que em vós confia descestes a serredoire em plena covadeiria salve Regina salve Regina salve Regina salve Regina ora para o Novis Maria segundo mistério a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel do Evangelho do Evangelho de São Lucas naqueles dias Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel ao ouvir Isabel a saudação de Maria o menino saltou de alegria no seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo na contemplação deste mistério vemos Maria a mulher disponível para Deus e para todos os irmãos também na sua aparição aqui em Fátima Nossa Senhora não se entrou os pastorinhos sobre ela mesmo também não foi uma ocasião de os pastorinhos ficarem centrados na sua experiência mística Maria missionária de Deus propõe uma missão a Lúcia Francisco e Jacinta Quereis oferecer-vos como missionários do Altíssimo para melhorar o mundo Quereis não já viver para vós próprios mas oferecer-vos a Cristo como ele se ofereceu ao Pai e continua a oferecer-se por nós cooperando com a salvação da humanidade e por intercessão e por intercessão de Maria Vosso Vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu e por intercessão e por intercessão Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai com nós, queridos, agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai com nós, queridos, agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai com nós, queridos, agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai com nós, queridos, agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai com nós, queridos, agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai com nós, queridos, agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai com nós, queridos, agora e glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai com nós, queridos, agora e glória da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo. Na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora pro nobis Maria. Terceiro Mistério, o nascimento de Jesus em Belém. Do Evangelho de São Lucas, o anjo disse aos pastores, anuncio-vos uma grande alegria. Hoje nasceu-vos em Belém um Salvador, que o Messias Senhor. Vamos a Belém, disseram os pastores, ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjadoura. As boas notícias vêm sempre do céu, acompanhadas com a garantia divina, não tu mais. Foi assim no nascimento do Filho de Deus. Foi assim nos encontros com Jesus ressuscitado. Foi assim há cem anos, quando Maria se fez presente neste lugar, na vida das três crianças. Mas este anúncio vem sempre acompanhado com o compromisso do envio. Ide ao encontro do menino. Ide dizer a toda a gente que é preciso encontrar-se com Deus e mudar de vida. Essa boa notícia que chega hoje até nós, deve encher de alegria e de esperança os nossos corações e levar cada um de nós a ser mensageiro dessa boa nova, a quanto se cruzam conosco na vida de cada dia. Por intercessão de Maria, peçamos por aqueles que nunca ouviram falar de Jesus e por aqueles que, o conhecendo, ignoram a sua presença nas suas vidas e nos acontecimentos da história. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, que guai nos nossos corações, assim como nós, que guardamos a fé, nos janejamos de mim. E não nos deixeis de ir de desesperança, mas não nos deixeis de ir de desesperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para a glória e 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 a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para a glória e 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 a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, para a glória e 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 a glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. De cima de uma zinheira Pregaste-os a penitência Aos povos da terra inteira Salve Regina Salve Regina Ora pro nobis Maria Salve Regina Salve Regina Ora pro nobis Maria Quarto mistério Meditemos na apresentação de Jesus no Templo Do Evangelho de São Lucas Quando se cumpriu o tempo da purificação Segundo a lei de Moisés Maria e José Levaram o menino a Jerusalém Para o apresentarem ao Senhor Maria oferece a Deus o seu filho Este filho é a grande dádiva de Deus a todos nós Quando o céu se torna presente na vida de alguém Muda também essa vida Aconteceu em Maria de Nazaré E nas vidas Dos três pequenos pastorinhos Quereis oferecer-vos a Deus Para suportar os sofrimentos Que Ele quiser enviar-vos Em reparação dos pecados cometidos E pela conversão dos pecadores Sim Queremos Essa deve ser também a nossa resposta Que somos chamados A dar Fazendo das nossas vidas Uma entrega ao serviço da salvação do mundo E por intercessão de Maria Rezemos Para que a mensagem de Jesus Entre no nosso coração E ilumine a nossa vida Para podermos Dar uma dimensão redentora Às nossas atitudes E aos nossos comportamentos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dê-nos Para que as nossas ofensas Assim como nós Para que a gente tenha pedido E nós Deixemos Que ele é a tentação A glória A glória Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Cheia de graça Ave Maria O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Ave Maria Ave Maria Ave Maria Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Bendita sois vós 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 Llruction Olhai oh Birgem do céu O mundo que Péda luz Bendita sois vós 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 Salve Regina, salve Regina, ora preu novis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora preu novis Maria. Salve Regina, salve Regina, ora preu novis Maria. Jesus respondeu, por que me procuravas? Não sabias que eu devia estar em casa de meu Pai? A vida de Maria foi um seguimento e busca de Jesus até à cruz. Uma busca sem resposta, mas sempre acolhida no coração. O meu coração imaculado será sempre o teu refúgio. É com a proteção desse coração imaculado e materno que somos chamados a percorrer a nossa peregrinação nesta terra, até que se realize em nós a plena glorificação inaugurada por Jesus na sua ascensão aos céus e já realizada na vida de Maria e dos nossos amigos e santos pastorinhos que já vivem plenamente em Deus. Por intercessão de Maria, Mãe de Cristo, peçamos a graça de fazermos da nossa vida uma dádiva permanente a Deus para o bem dos irmãos, sobretudo dos que mais sofrem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, terá como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, terá como no céu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, terá como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e agora a nossa só. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e agora a nossa só. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai, que mostre a Deus, agora e agora a nossa só. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoei-nos e livrei-nos do fogo do inferno. Imaculada Rainha da Paz, vamos rezar agora as três Avemarias pelas intenções do Santo Padre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe da Igreja, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe da Igreja, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, rogai por nós, pecadores, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sura esperança, nossa salve. A vós, Godana, Godana, os filhos de Eva, a vós, os grandes humildes, chorando e acabando lágrimas, e a voz, a rodada a nossas, os vossos sonhos, nos perigos, a nós, o bem. Depois deste ser, nos mostraste, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ao pomente, ao pé da nação, ao doce entre Virgem e a vida. Santo Amém, Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A 13 de Maio, na Roma da Iria, a paz e o virando, a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Obrigado.